Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Galera, estou passando aqui rapidamente para informar a respeito do alerta a golpes no Trig, mais especificamente no cartão de crédito Trig. Assim como o Mercado Pago e muitos outros bancos, várias pessoas têm caído em golpe por conta de aumento de limite nos cartões de crédito. E aí o Trig já está informando aqui para os seus clientes um alerta via e-mail em relação ao aumento de limite, tá galera? Para você não aceitar nenhum tipo de aumento de limite que não seja através do aplicativo Trig, ok? Vou te mostrar aqui resumidamente, sem enrolação, qual é o e-mail que a Trig está enviando para os seus clientes referente ao cuidado aí em relação ao aumento de limite no cartão de crédito, tá bom? Mas antes, deixa aqui abaixo seu like nesse vídeo, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Vou deixar inclusive aqui na descrição o meu e-mail para você solicitar o seu cartão de crédito Trig, que está com uma ótima taxa de aprovação, beleza? Bom galera, aqui está o e-mail do Trig. Ele forma o seguinte, aviso importante. Trig, a gente sabe que nossos clientes amam um aumento de limite. Infelizmente algumas pessoas ruins têm se aproveitado disso. Fique de olho, nossos aumentos de limite são disponibilizados apenas pelo app, tá galera? Então ele está informando aqui que o aumento de limite Trig só é disponibilizado através do próprio aplicativo da Trig, ok? Não existe aí outro meio para estar liberando aumento de limite, tá galera? Então já sabe, né? Prometeram algum aumento de limite em grupos ou canais não oficiais é golpe, tá? Então essa é basicamente a mensagem que a Trig está enviando via e-mail para os seus clientes referente ao cuidado com o aumento de limite, né galera? Como eu falei anteriormente, principalmente a respeito do mercado pago, várias pessoas caíram aí no golpe, né? Em relação ao aumento de limite no cartão de crédito, pensando de fato que se tratava de ser algum atendente do mercado pago que estava disponibilizando aumento de limite, né? E muitos aí enviavam o e-mail, o número do celular, a tela principal do aplicativo, né? Com o valor do saldo em conta, o valor do limite do cartão, etc. E aí por fim acabaram caindo no golpe do aumento de limite, né? Que na verdade não tem nada a ver com o aumento, é apenas um meio de extorquir os clientes, ok? E me conta abaixo se você também recebeu essa notificação via e-mail do Trig. Lembrando que seu comunicado é muito importante para a nossa comunidade. Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho